Salve galera, beleza? Estamos aí de novo para fazer mais uma viagem Dessa vez estamos aqui com o Marco Polo, um G4, um Voxbus Um ônibus semi-rodoviário, um 4x2 Vamos fazer uma linha aqui de Lagoa Grande, a Serra da Mata Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like Compartilha os vídeos nas redes sociais E deixa seu comentário aí, que é muito importante Vou estar abrindo a porta Eu já programei a viagem A galera já está entrando no ônibus Eu tinha baixado há pouco tempo Esse ônibus aqui Não tinha jogado com ele Vou fazer uma linha com ele Aqui no mapa Brasil Viagens Extreme Fazendo essa linha Que dura em média de 40 a 50 minutos Até Serra da Mata A gente vai sair às 15 horas Vou olhar aqui no relógio Falta dois minutos para a gente estar dando a partida Hoje o ônibus vai meio lotado Quanto vai dar o horário Eu vou dando partida no ônibus Aquecendo o motor Vamos ver aqui o horário de novo Tá na hora Outro minuto Esse ônibus aqui Eu estou no manual Não estou no automático De vez em quando eu dou umas Erradas aqui O manual é um pouco mais complicado Mas dá para a gente ir tranquilo De boa aí É acho que não vai mais ninguém Já vamos estar saindo aí Já está iniciando O nosso trajeto aí Que é até Serra da Mata Então é isso aí Vamos estar saindo aí Quero desejar a todos vocês aí Uma boa viagem E bora lá então Curtindo aí Essa viagem aí Com esse viagem G7 Vox Bus Motor Volkswagen Beleza? Simbora! Não, 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 não Tchau, tchau. 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 Tchau, Clark. Tchau, tchau. Tchau. Ei, er fährt jetzt nicht. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL